O programa em alta apresenta a partir de agora para vocês o segundo congresso nacional da rede de franquias que mais cresce no Brasil. Sejam bem-vindos ao grupo DioLaser. O segundo congresso da DioLaser foi um tremendo sucesso. Estou aqui com os diretores da franqueadora, o Júnior e a Cláudia Arruda. Primeiro, dá um beijo aqui. Um monte de franqueado feliz da vida, graças a esta festa maravilhosa. Qual que é o grande objetivo deste congresso? Alex, primeiro obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Este congresso, na realidade, a gente visa uma reciclagem do franqueado e também mostrar uma série de inovações, as tendências que o mercado está apontando. Então nós trouxemos aí uma série de inovações e tem vários palestrantes nacionais e internacionais. O congresso está um sucesso. Conta essas novidades. Agora vamos tirar pelo sem dor. Que história é essa? Nós trouxemos aqui para esse congresso umas novidades que não tem grandes custos para o franqueado. É prestação de serviços. Então nós trouxemos uma cera americana e trouxemos também o Criolipo. E é uma diminuição de medidas com um método aonde não ele congela, ele cristaliza a gordura. E está sendo um maior sucesso, está maravilhoso. Agora, é impressionante pelo que eu percebi, conversando com seus franqueados do Brasil todo, a satisfação em ter um negócio afiliado com vocês. Hoje é gratificante para a gente receber o franqueado do Brasil todo e também os palestrantes. Esse pessoal já esteve com a gente aqui no nosso primeiro congresso, retornou e todos eles, franqueados e palestrantes, agradecendo a oportunidade de mais uma vez poder falar para o nosso público. E ainda para ajudar, eles acabam de lançar aqui a linha de produtos de Olaser. Parabéns! Isso mesmo, nós estamos entrando com uma linha de cosméticos internacional. Uma empresa nos procurou, porque na verdade ele busca um bom parceiro e uma empresa de porte e de qualidade aqui no Brasil. E assim, ser procurado por um grupo internacional hoje é muito importante para a Diolaser. Eu assino todas as campanhas que eu faço, eu posso segurar para vocês tranquilamente, que é um case de sucesso. São mais de 25 franqueados em menos de? Dezesseis meses. Gente, é um sucesso absoluto. Se você quer montar um negócio e ter sucesso, venha para a família de Olêncio. Parabéns pelo segundo congresso e estaremos juntos no terceiro congresso. Obrigado mais uma vez, Alex. Com toda certeza, viu? Obrigado de coração. É a festa do segundo congresso nacional da Diolaser, esta empresa que veio para ficar e ser um case de sucesso em todo o território nacional. Ele é franqueado da Diolaser, em uma das terras onde tem mais mulher bonita no Brasil. Goiânia, pois é, sem dúvida, é um... O que acontece com aquela cidade, hein, meu amigo? É, uma cidade maravilhosa, né? É uma cidade bem estruturada, com lindos parques e mulheres muito bonitas também. E uma cidade com potencial enorme para a da estética. O Igor Matos é o responsável pela franquia da Diolaser na cidade de Goiânia. Qual que é o diferencial, o que você sente, qual é a percepção que você tem dessa franquia para atuar no dia a dia junto aos seus clientes? A marca por si só já diz tudo. É uma marca forte e que cada vez mais cresce no país inteiro. Então é nisso que a gente deposita a confiança, nesse projeto que tem tudo para dar certo. Não, já está dando certo. Então as pessoas de Goiânia já sabem, aliás, de Goiânia já sabem aonde poder fazer o seu tratamento com tranquilidade. E vai ser atendido aqui pela equipe do grande Igor Matos. Parabéns e sucesso. E Goiânia é só procurar na Avenida Mutirão, 3225, no Setor Marista, para ter um melhor tratamento de beleza. Parabéns, viu? Olha os franqueados aqui da Vila Leopoldina, a cidade de São Paulo. Walter Gonçalves e Tatiana. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Festa sempre é bom, né, Walter? Claro, sempre é bom, né? Ainda mais um congresso desse que a gente está vendo que está sendo um sucesso, né? É muito gratificante poder participar e fazer parte desse time aqui da Dioleza. Como é que vocês chegaram na conclusão de ter uma franqueada Dioleza e o porquê disso? Bom, na verdade, a gente procurou bastante, pesquisou bastante. Quem apadriou a gente foi o Isaac, franqueado da Vila Maria. Ele que vendeu o sonho para a gente e a gente comprou. Vocês estão quanto tempo com a franqueada? Na verdade, amanhã será um dia especial, né? Que amanhã a gente completa dois meses de operação. É necessário, é necessário. Mas, assim, o que eu posso dizer é que está sendo um trabalho muito gratificante. A gente teve um bom mês, um resultado até razoável pelo primeiro mês de funcionamento, né? E eu digo que os clientes é o nosso maior termômetro, né? A gente está tendo uma receptividade muito grande com o produto da Dioleza. Era isso que a gente estava buscando, um produto diferenciado no mercado, né? Parabéns. Sucesso. Seja muito feliz. Walter, Gonçalves, filho. É isso aí. Gonçalves. É isso aí. Muito obrigado. A família agradece, né? E estamos juntos nesse processo. Um abraço, Walter. Sucesso. Tchau, tchau. Olha, eu já vi Elvis em todos os cantos do mundo, principalmente em Las Vegas. Mais uma figura irreverente como esse Elvis. Da Lúcio, você está de parabéns. Você é da cidade de Sorocaba e está considerado entre os melhores Elvis do Brasil. Como é que é essa história? É, eu nasci na cidade de Sorocaba, morei muitos anos na Europa, na Itália. 15 anos eu morei na Itália. E atualmente no Brasil, sou considerado o segundo melhor. O primeiro é o vinho de Santo André e o segundo é esse sorocabano que vos fala agora. Com mais um trechinho, a gente vai despedindo aqui do congresso, o segundo congresso de Oleza. Elvis, sorocabano para o Brasil é com você. It's now or never, now I won't be tied. Kiss me, my darling, am I tonight? Tomorrow will be too late. It's now or never, my love away. It's now or never, my love away.